Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim ensinar uma coisa pra vocês muito simples. É fazer um imbornal. Eu não sei como você chama na sua cidade, se é imbornal, se é imbornar. É uma coisa da roça, né gente? Pra usar, pra colocar as coisas dentro e basicamente também você pode até fazer assim, colocar zíper ou tampa, usar a criatividade. Porque eu sempre digo que na costura a gente cria. Então eu vou fazer um imbornal simples, né? Tipo pra colocar fruta, colocar peixe, se for pescar, né? Que o menino vai pescar. É com o mesmo material daquela calça do vídeo anterior, tá? Então assim, achei que ficou bem bacana e às vezes você procura no YouTube e não acha como fazer um imbornal, né? Porque tem pessoas no interior, na roça, e quer fazer uma sacola de colocar do lado e às vezes não sabe como fazer. E eu vou ensinar passo a passo como fazer um imbornal. É isso aí, gente. Deixa aqui embaixo da onde você é, como que você chama essa sacola, essa bolsa imbornal aí na sua cidade, tá? Deixe nos comentários que eu quero interagir com você. Como que chama esse imbornal aí na sua cidade, aí no seu estado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de curtir o vídeo, porque o YouTube só vai assim, reconhecendo o nosso trabalho, né? Eu ensino pra vocês com todo carinho. É grátis. Eu só peço joinha. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo se você puder, tá? E eu quero falar pra vocês que nós estamos no mês de maio, que é o mês das mães. E estamos com mais um desconto incrível de 25% no nosso curso de costura online. Um curso onde a gente começa do zero. Dá os primeiros pontinhos na mão, aprender a fazer ponto como se fosse na máquina de costura. Depois nós vamos pra aquelas costuras retas, costuras curvas. Vamos aprender a mexer na máquina. E vamos depois, então, partir para o tecido, para a modelagem. Então, o curso, assim, começa do zero. E eu convido você pra se inscrever. As matrículas estão abertas. As alunas já estão estudando. E nós estamos, este mês de maio, que é o mês das mães, com 25% de desconto. E quando você clica no link, você cai lá na página e tem uma equipe maravilhosa. As meninas do Qbook, né? A qual nós temos parceria. Respondem você com o maior carinho, com o maior prazer. Tudo que você perguntar. Eu tô falando mais aqui na entrada, porque o vídeo do Embornal é bem curtinho. Então, tá dando pra mim falar, tá, gente? Então, eu quero ensinar vocês passo a passo fazer o Embornal hoje. Ó, não esquece de ir lá no Instagram e me seguir. Nós temos também o nosso grupo VIP no Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo. E se você quiser entrar no grupo VIP, é só clicar que vai cair lá no grupo. Bora lá? Tô te esperando. Clica aqui no link e vamos conhecer a página do curso. Vamos entrar no Telegram. Vamos seguir Creuza Vieira lá no Instagram, que é arrobavieiracreuza. Espero todos vocês. Muito bem, gente. Vamos, então, fazer hoje, né? Com retalhos, né? Que sobrou da calça do vídeo anterior. Esse retalho camuflado aqui de brim. Nós vamos fazer... Nós vamos fazer um Embornal. É Embornal ou Emborná? Gente, coloca nos comentários aí. Como é que você chama aí na sua cidade, aí onde você mora? Como se fosse uma sacola. Coloca do lado. É bem simples, né? Às vezes você vai colocar uma fruta pra pescar também. Então, como o menino vai pescar, você quer levar isso aqui. Eu falo Embornal. Vamos fazer um Embornal. Olha só. Eu tenho esse pedaço de tecido. Vou deixar a medida pra você. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu procurei no YouTube inteirinho, correto pra mim fazer. Pra roça, né? Vamos dizer assim. Não tem... Não consegui não, tá gente? Não achei. Deixa eu falar pra vocês a medida. É... Eu estou com o tecido dobrado. E a largura dele dobrado tá dando aqui 33 centímetros, tá? Dobrado. Então, ele aberto vai estar com 66 centímetros de largura. No comprimento dele... Eu estou com 40 centímetros, ó. No comprimento, 40 centímetros. Então, ele tá aberto aqui, né? E aberto aqui. Então, eu tenho esse pedaço aqui de tecido. Que tá medindo dobrado aqui, né? 32 centímetros. E aqui, ó. Na altura, 40 centímetros. Muito fácil. Agora, a gente só vai pegar... Vai virar pelo avesso. Com ele virado assim, ó. A gente vai pegar... Vai passar aqui, ó. Uma costurinha aqui. Outra aqui. Vai fazer uma bainha. Uma barra aqui em cima. Vai dobrar. E vai fazer outra. Assim. Um quadrado, gente. Muito simples mesmo. Não vamos fazer nenhum biquinho, nenhum cantinho aqui, não. Ele vai ser quadrado assim mesmo, tá? Então, é muito simples, rápido e fácil. Vou passar a costura aqui. Às vezes, é difícil você encontrar a medida, né? Porque... Ah, como é que eu faço? Que tamanho que eu vou fazer? Então, esse tamanho, ele fica bom, tá? Aí, agora é só passar a costura aqui, ó. Já mostro pra vocês. Olha só como é fácil, gente, ó. Passei uma costurinha, passei overlock. Pra não ficar desfiando por dentro, né? Não quiser, nem precisa passar. Mas fica mais legal. Não fica saindo aquelas linhas, né? E assim ficou, ó. Muito fácil. É só um quadrado mesmo. Agora, deixa eu dobrar a bainha aqui, a barra em cima, pra vocês verem. Eu tô colocando alfinete pra ficar mais fácil, tá, gente? Você pode colocar alfinete, pode alinhavar. Talvez alguém assiste o vídeo e vai falar assim, Nossa, mãe, você tá ensinando uma coisa tão fácil dessa, gente. Quem é iniciante e tem sede, tem vontade de costurar, é preciso, gente, ensinar nos mínimos detalhes, ensinar as coisas simples. No meu curso de costura online, por exemplo, a gente começa do zero, fazendo pontinhos na mão, depois a gente já vai fazer costura reta, costura curvas, aprender a mexer na máquina, pra depois ir pro tecido e também fazer modelagem. Então, quem é iniciante precisa, necessita saber. Olha. Olha só. Dá uma dobrinha assim, aí você dobra de novo, coloca alfinete ou alinhava. Igual eu tava falando do curso pra vocês, Estou relembrando que nós estamos com 25% de desconto esse mês das mães. Tá? Imperdível, gente. Olha só. Agora a gente vai fazer a bainha, vamos desvirar, vamos fazer uma alça e vai tá pronto. Olha que bacana que ficou, gente. Fica até bonito, gente. Olha só. Barrinha pronta, aqui em cima. Tá vendo? Ó. Agora eu vou preparar a alça, tá? Pra gente fazer a alça, eu vou colocar uma largura de 8 centímetros. Ó. 8 centímetros, tá? Aí, 8 centímetros de largura e vou cortar essa tira com 50 centímetros de comprimento, mas aí vai ficar opcional na medida da pessoa. Eu prego um lado, aí depois o menino vai medir e ver qual a altura que ele quer. Entendeu, gente? É desse jeito. Eu vou cortar com 50 centímetros, mas a medida vai ser de acordo com a pessoa que a pessoa quiser depois, tá? Gente, eu falei 50 centímetros, mas dobrado, tá? Vai dar 1 metro no comprimento dela toda, tá? Assim, na largura toda, ó. Largura toda não, né, gente? Tô até errando aqui, ó. Comprimento todo assim, enfim, a tira vai ser 1 metro, tá bom? 1 metro e 8 aqui, ó. 8 centímetros aqui e com 1 metro, né? Aí você vai dobrar ela Dobre ela assim, ó. Aí você vai passar a costura de fora a fora nela e já aproveita e desvira ela, que eu já vou desvirar ela e vou mostrar ela desvirada pra vocês, tá? Muito bem, gente! Já desvirei e olha que legal que fica. Tá vendo? Como fica? Agora a gente vai só pregar ela nos cantinhos e tá pronto, né, gente? Agora a gente vai vir aqui no cantinho, ó. Na costura. Eu vou pegar a tira e vou dobrar assim, ó. Tá vendo? Vou dar uma dobrinha assim, ó. Uma dobrinha. Viu? Dei uma dobrinha, ó. Pra não ficar com linhas, né? Que é esfarelando daquelas linhas. Dei uma dobrinha pra cima. Deixei assim, ó. Agora é só passar a costura. E assim ficou, gente. Aqui na alça, se você quiser, você pode também rebater uma costurinha aqui e outra aqui, tá? Se quiser deixar assim, pode deixar também. Mas se quiser rebater e depois também pode colocar um zíper aqui se você quiser, tá? Você sabe pregar a zíper? Pode colocar aqui, ó. Enfim, dá até pra fazer uma bolsa, né, gente? Ó. Então, tá aí as medidas. Muito fácil mesmo de fazer, tá? Muito bem, gente. Ficou bem bacana, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça que você tem grandeza dentro de você. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Um beijo.